Há uma coisa em seus olhos Que eu não consigo entender E eu precisava saber Pra começar a viver Maria, seus olhos me dizem Maria De um amor que começa num dia Maria, de um amor que não vai acabar Maria, que bom se a vida amaria Passasse a ser toda Maria E eu não mais me visse sofrer Você respirando este mar Você começando a chegar Você crendo mais em você Pois o tempo não sabe esperar Maria, me fale da vida Maria, você que é a própria Maria, você que eu vivi de esperar Maria, me fale da vida Maria, você que é a própria Maria, você que eu vivi de esperar Maria, que bom se a vida amaria Passasse a ser toda Maria E eu não mais me visse sofrer Você respirando este mar Você respirando este mar Você começando a chegar Você começando a chegar Você crendo mais em você Pois o tempo não sabe esperar Maria, me fale da vida Maria, você que é a própria Maria, você que eu vivi de esperar